Fala torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Torcida do Atlético Paranaense se irrita com Cuca e condena a atitude, e Nicão defende o treinador em meio à sequência negativa, confira. No último domingo, o Atlético perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, fora de casa, o Furacão está na quinta colocação da competição, com 13 pontos. Após a partida, Cuca comentou sobre a derrota, e ressaltou que não irá fazer cobranças, sobre o elenco. Apesar de perder mais um duelo, por mais que a equipe tenha jogado bem, o resultado fala por si, e perdemos dois jogos inaceitáveis. Desta vez foi um jogo igual, e qualquer resultado poderia acontecer, disse Cuca. Contudo, nas redes sociais, a Torcida do rubro negro ficou revoltada, com o desempenho ruim da equipe, principalmente ofensivamente, e grande parcela dos torcedores, começaram a pedir a saída do treinador, além de um de seus titulares. Pabro, no entanto, o meia Nicão mostrou que está fechado, com o técnico Cuca, e minimizou o momento de oscilação do Atlético Paranaense, e fez elogios ao grupo. A derrota gera desconfiança, especialmente para quem é de fora. Como imprensa e torcida, não me recordo de pegar um time tão Qualificado como esse do Atlético Paranaense, é natural que a derrota gere desconfiança, e estamos fechados com o professor. Vamos dar uma resposta novamente, finalizou o meia, dito isto. Agora, o furacão terá 10 dias sem entrar em campo, por conta da data FIFA. A próxima partida será no dia 13 de junho, quando recebe o Criciúma, às 20h, na Ligue Arena, pela oitava rodada do Brasileirão, temos os dois próximos jogos em casa e temos a meta de fazer 3 pontos, no primeiro e 3 pontos no segundo. Voltamos para a liderança se vencermos esses dois jogos, concluiu o treinador. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.